E aqui no Parque da Juventude já está quase tudo pronto para o desfile 7 de setembro que acontecerá neste sábado a partir das 9 horas da manhã. O evento contará com diversas apresentações, escolas, bandas e instituições locais. Então não deixe de vir prestigiar esse momento único e celebrar com toda a sua família aqui no Parque da Juventude. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL